Tá, pessoal, vamos lá para os recados primeiro aqui, gerais. Primeiro, ontem a gente fechou uma atividade ali, o prazo era até ontem para me pegar, já era uma coisa que a gente já tinha aumentado o prazo. Hoje de manhã eu disponibilizei para vocês também mais uma atividade, tá? Essa atividade fica para sexta-feira, é bem pontual, é uma coisa bem específica ali sobre proporcionalidade, eu acho que são quatro ou cinco exercícios, é bem simplesinho de fazer, bem rápido, é alguns exercícios. Já está no Classroom, quem não tem acesso ainda ao Classroom, entra em contato comigo, mas pelo que eu vi ali, o pessoal todo já está inscrito, já está conseguindo mexer, então vocês abram a atividade pelo Classroom, faz pelo Forns e encaminha, tá? Eu sei que o pessoal está com dificuldade de internet e tal, porque a semana foi bem conturbada de energia, internet e tal, mas a gente tem um prazo bacaninha até sexta-feira para fazer, são poucos exercícios. Fala ali, Laura. É, tu já entregou as notas daquela outra? Qual outra? Ah, da semana passada? Não, tipo, era até ontem para me entregar, então aí eu vou dar uma olhada ali quem entregou, quem não entregou, e aí eu vou fazer as correções e depois eu libero para vocês, tá? Mais alguma coisa ali, pessoal? Tá, então vamos lá. A gente vai continuar a corrigir os exercícios, e ontem a gente corrigiu até o 51, né? E agora a gente vai corrigir o 52, que também estava para a gente fazer no mesmo bolo, correto? 52 não deu tempo para resolver, a gente faltava acho que dois minutos para terminar a aula, e a gente não conseguiu resolver. Então vamos resolver esse 52. Alguém fez ali? Consegue me explicar como é que fez? Tá, vamos lá então. Deixa eu só acertar aqui o meu pessoal comentando. Então vamos lá, vamos resolver esse exercício 52 aqui. Também é um exercício sobre regra de três composta, tá? Vamos ler aqui o nosso problema. Em uma república moram oito pessoas e gastam R$ 1.280,00 com alimentação a cada quatro dias. Se chegarem mais duas pessoas, mantendo as mesmas despesas por pessoa, então a quantia de R$ 1.600,00 para alimentação será suficiente para quantos dias? E reparem o seguinte, ó, esse exercício 52, ele acaba sendo muito parecido com esse 51 aqui, só que a nossa pergunta vai estar envolvendo outra afirmação, né? No caso aqui ele pergunta o quanto que será gasto, e aqui ele pergunta quantos dias, né? Essa é outra afirmação no caso. Essa é outra pergunta que está sendo feita. Então vamos montar esse nosso probleminha aqui, ó. São três colunas também, ó. A gente tem aqui, ó, oito pessoas, o dinheiro e a quantidade de tempo. Depois tem mais pessoas, tem o dinheiro e ele pergunta quanto tempo. Então as nossas três colunas são pessoas, dinheiro e tempo. Então vamos montar aqui no nosso quadrinho. É o exercício 52. Exercício 52. Pessoas. Dinheiro. E tempo, né? Ó, oito pessoas, o dinheiro e o tempo. Então a primeira informação ali, ele tem oito pessoas. Tem mil duzentos e oitenta. E o prazo aqui, o tempo, é de quatro dias. Ok. Vamos pegar agora a próxima informação. Se chegarem mais duas pessoas, isso quer dizer, a gente tinha oito com duas pessoas a mais, vão ficar dez pessoas. Então agora a nossa quantidade de pessoas vai ser dez. aí ele pergunta com mil e seiscentos aqui. Então mil e seiscentos. E a nossa pergunta está relacionada a qual vai ser o tempo. Então quantos dias vai ser possível de alimentar dez pessoas com os mil e seiscentos reais. Ok. É isso? É isso. Tá. Agora vamos analisar nosso segundo passo, que é sabendo em relação à coluna do tempo ali, em relação ao X, as outras colunas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Vamos lá. Agora eu quero que alguém me ajude realmente a responder essa parte aqui diretamente ou inversamente, porque a gente consegue analisar isso rapidinho mesmo, a pessoa não tendo feito. Vamos lá. Se eu aumento a quantidade de pessoas com a mesma quantidade de alimentos, o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Então vamos entender. Eu tenho uma quantidade de alimentos, eu aumento a quantidade de pessoas, essa quantidade de alimentos que eu tinha, ela vai durar mais tempo ou vai durar menos tempo? Alguém responde para mim, por favor? O pessoal está me escutando. Então vamos lá. De novo. Vai durar menos tempo? Menos tempo, né? Vamos supor, eu tinha 10 refeições e tinha para 5 pessoas, de repente chegam mais pessoas, então vai acabar que vai durar menos tempo porque eu tenho mais bocas para alimentar. Então a relação de pessoas em relação ao tempo vai ser quanto mais pessoas eu tiver, menos tempo eu vou conseguir alimentar essas pessoas. Então essa relação aqui do tempo com as pessoas vai ser inversamente proporcional. Ok. Agora vamos pensar a outra coluna aqui, né? O tempo em relação ao dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais tempo eu vou conseguir alimentar essas pessoas ou quanto mais tempo, aliás, quanto mais dinheiro eu tiver, menos tempo eu vou conseguir alimentar essas pessoas. O dinheiro aumenta, o tempo diminui ou o tempo aumenta? De novo. Se eu tenho uma quantidade de dinheiro, vamos supor, mil reais. Isso vai me dar para alimentar, vamos supor, uma semana. Se eu tiver dois mil reais, vai durar menos tempo ou vai durar mais tempo se eu me alimentar do mesmo? Mais tempo. Mais tempo. Então aqui nesse caso, tempo em relação ao dinheiro vai ser diretamente proporcional, né? No caso, vai aumentar quanto mais dinheiro tiver, mais tempo a gente vai conseguir se alimentar. Então são essas aqui as afirmações que a gente tem. Então para montar esse problema, a gente vai deixar o 4 sobre x isolado aqui, um dos lados. Então vai ficar o 4 sobre x igual. Coluna que é diretamente proporcional, a gente não inverte. Então eu vou copiar aqui, 1.280 sobre 1.600. Então 1.280 sobre 1.600. E a outra coluna que é inversamente proporcional, a gente sabe que a gente precisa rodar ela. Então essa daqui, em vez de escrever o 8 sobre o 10, a gente vai escrever o 10 sobre 8. Vezes o 10 sobre 8. Ok. Qual é o nosso próximo passo aqui que a gente tem que fazer? Vai ser simplificar essas frações aqui, né? Essas frações aqui, elas não estão na forma irredutível e se eu quisesse aqui as multiplicações, ia ficar números muito grandes e não tem a necessidade de a gente crescer. Primeira coisa que eu posso fazer aqui, é já cancelar esses zeros aqui do final desse número e essa fração aqui do lado eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Então essa daqui eu vou dividir em cima e embaixo por 2, tá? E aí a gente já vai ter uma fração ali um pouquinho menor. Então aqui copiando de novo o que a gente tinha no quadro anterior. 4 sobre o x. Aqui eu cortei os zeros, então vai ficar 128 sobre 160 e essa daqui quando eu dividir por 2 vai ficar 5 sobre 4 vezes 5 sobre 4. Ok. Só que essa fração aqui eu já cheguei na forma irredutível de 5 sobre 4, né? Só que essa daqui a gente ainda consegue dividir. Quanto que eu posso dividir aqui em cima e embaixo para ficar uma fração um pouco mais fácil da gente trabalhar. Esses dois números aqui eu posso dividir por quanto? Respondendo, pessoal? Por 2. Por 2, né? aqui desse lado continua o x. Mas não chegou ainda no máximo que a gente pode dividir. Então aqui eu posso perceber que eu consigo dividir em cima e embaixo por 8. Então se eu dividir aqui em cima e embaixo por 8 já vai reduzir bastante os dois, tá? Então vou copiar aqui de novo a próxima aqui, ó. 4 sobre 5. Se eu dividir em cima e embaixo por 8, olha só. 64 dividido por 8 dá 8 e 80 dividido por 8 vai ficar 10. Então aqui ficou 10 vezes aí o que a gente tem é 5 sobre 4 ainda. 5 sobre 4. Aqui, ó a gente ainda consegue dividir mais uma vez eu vou dividir em cima e embaixo por 2 e aí vai ficar a seguinte questão aqui, ó. Igual se eu dividir em cima e embaixo por 2 vai ficar 4 sobre 5 vezes 5 sobre 4. Quando a gente multiplicar isso daqui, ó a multiplicação de fração é o número de cima pelo número de cima o número de baixo pelo número de baixo então vai ficar 20 sobre 20 aqui nesse caso, tá? Então vai ficar 4 sobre x igual a 20 sobre 20. Eu ainda posso simplificar e ficar com isso daqui, ó igual a 1. aqui a gente chegou no ponto final pra fazer a regra de 3 que é só multiplicar esse x aqui por 1 e a nossa resposta final vai ser x igual a 4. Então o número de dias que a gente vai conseguir alimentar aquelas pessoas também vai ser 4 que era a mesma quantidade que a gente tinha. Tá certo? Então vamos voltar lá pro começo do problema pra entender tudo que a gente fez, tá? Primeira coisa que a gente fez foi ler o problema a gente lê o problema que são essas informações aqui da 52 pegou, extraiu os dados e colocou eles em colunas tá vendo? Ó aqui seria a quantidade de pessoas aqui o dinheiro que se tinha pra fazer as refeições e aqui a quantidade de tempo que a gente vai conseguir fazer essas refeições. a pergunta tava relacionado quantos dias que as pessoas vão conseguir comer essas 10 pessoas com 1.600 reais e aí aqui a gente tem que descobrir a quantidade de dias. Aí o que que acontece? A gente tem que fazer a seguinte análise essa coluna que dá a pergunta em relação às outras elas vão ser diretamente proporcional ou universamente proporcional. O diretamente proporcional significa o que? Significa quanto mais uma coluna cresce a outra tem que crescer da mesma maneira pra fazer sentido. Então olha só se eu tenho uma quantidade de dinheiro e consigo alimentar durante 4 dias se eu aumentar a quantidade de dinheiro eu vou conseguir aumentar a quantidade de dias alimentando essas pessoas. Então nesse caso essa coluna aqui do dinheiro em relação ao tempo ela vai ser diretamente proporcional. Agora vamos pensar a mesma coisa das pessoas em relação ao tempo. Se eu tenho uma quantidade de pessoas elas conseguem ser alimentadas durante 4 dias se eu tiver a mesma quantidade de alimento eu vou alimentar mais pessoas eu vou durar mais tempo ou menos tempo com essa mesma quantidade de alimento vai ser menos tempo porque imagina que as pessoas antes faziam 8 refeições agora elas fazem 10 refeições então significa que o tempo vai acabar sendo reduzido então tempo em relação às pessoas vai ser inversamente proporcional. Na hora de montar isso daqui aí o que eu tenho que fazer eu deixo a parte do x isolada que foi o que eu fiz aqui no primeiro passo e depois essas outras duas colunas eu vou multiplicar elas aqui do outro lado da equação. O único cuidado que a gente tem que tomar na hora de montar isso daqui é que as frações que são diretamente proporcionais elas se mantêm paradas a parte de cima continua sendo a parte de cima a parte de baixo a parte de baixo e as que são inversamente proporcionais a gente precisa inverter por isso que o 8 sobre 10 virou o 10 sobre 8. Ok. E aí daqui pra frente é só simplificações de frações então a gente vai simplificar isso daqui várias vezes até conseguir que fique uma fração só desse lado uma fração só bem simples bem simplificada pra quê? Pra depois a gente sim aplicar a regra de 3 então aqui ó fiz várias simplificações até chegar nisso daqui ó quando a gente chega nesse ponto aqui eu consigo fazer a regra de 3 como é que eu lance da regra de 3? Deixa eu só melhorar aqui também uma fração esse 1 aqui é um 1 sobre 1 só não anotei aqui mas a gente sabe que todo o número 1 também vai ser uma fração e aí aqui eu aplico a regra de 3 ó o número de baixo que vai multiplicar o número de cima e esse daqui vai também multiplicar lá o número de cima que foi exatamente o que a gente chegou aqui ó x vezes 1 dá x e 4 vezes 1 dá 4 e aqui a gente já chegou na resposta final tá certo? Aqui que foi aplicada a regra de 3 toda a parte anterior aqui é só simplificações de frações que a gente foi fazendo 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 até chegar na menor fração possível daria pra ter pegado e multiplicado já direto aqui no começo e vai fazendo as divisões e faz tudo aqui baseado em cima dessa até daria mas ficaria muito mais complicado como eu já expliquei pra vocês toda vez que a gente trabalha com números muito grandes a nossa chance de errar a conta é maior por isso que reduzir a fração simplificar a fração acaba sendo muito mais fácil tá? a gente faz aqui o processo simplifica até chegar na regra de 3 lá no final aplica a regra de 3 e chega na resposta beleza a gente precisa treinar isso mais um pouco tá? então como é que a gente vai fazer esse treino a gente vai fazer mais alguns exercícios aqui da página 103 então eu quero que vocês façam da 53 até a 58 agora a gente vai trabalhar um pouquinho tá bom? tem mais alguma dúvida aqui pessoal? então vamos trabalhar aqui pra anotar pra vocês que exercício que é pra fazer e que página tá? então aqui ó página 103 exercícios 53 ao 3 a 58 então esses 5 exercícios aqui que a gente vai fazer agora beleza pessoal? e aí as dúvidas vão surgindo e vocês vão perguntando pra mim tá bom? cada um aí com seu caderno faz no seu caderno vai tendo as dúvidas ali vai perguntando e a gente vai resolvendo aqui junto tá bom? eu vou mutar o meu microfone mas aí vocês podem perguntar eu ligo de novo meu microfone pra falar com vocês tá? o professor já vou bem quando você falou quais exercícios? eu anotei aqui no chat ó página 103 exercícios dos 53 a 58 e aí 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 E aí